Não tem jeito de eu sair daqui, então peça a Lázaro que avise meu pai e meus cinco irmãos para que eles também não venham para esse lugar de tormento, o dia que Deus falou isso comigo a minha perna tremeu o rico está no inferno, ele está atormentado, as chamas do fogo do inferno estão queimando a sua alma mas ele está em plena consciência no inferno que tem um pai vivo e cinco irmãos na terra quem está lá embaixo sabe aonde está olha para mim, continua tomando santa ceia sem falar com a sua irmã continua tomando santa ceia sem falar com o varão do ministério continua vivendo essa vida aí, não quer namorar, namorar, mas não quer casar porque está muito nova mas não tem problema em viver em fornicação se morrer se prepara, porque se morrer sem Deus você não sobe, você desce o céu não é lugar para gente duvidosa, o céu não é lugar para gente de coração impuro ai quem subirá o santo monte do Senhor, aqueles que tem as mãos limpas e guiadas de coração puro não estão não estão eu Obrigado.